Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de... BOA! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos Miro Nildon Keylor Vlogs, sou youtuber e o meu canal está aqui na descrição E o vídeo de hoje será um vídeo muito top dos meus inscritos Desde já vocês já sabem, as regras de casa Começa como? Tocando aquele vosso like especial maroto e muito gostoso No início do vídeo para fortalecer e não se esqueça de se inscrever Estamos rumo a 100 mil inscritos, a 2 mil inscritos, a 5 mil inscritos o Keylor Então, precisamos daquela vossa ajuda Que o vídeo de hoje nós vamos ver Joselino nos fala assim Teve uma experiência de viver, de levar a vida das pessoas da Amazônia Como é a vida na Amazônia? Vamos ver com o nosso irmão Lino Isso é mais de longa, taca aquele seu like Bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante Olá meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tranquilo Quem está comigo aqui? Boa A dona Maria Lourdes, o senhor Juscelino Kubitschek Oh, Juscelino Kubitschek, gostei É o cara da... A dona Arty Marques, a filha dele, a Aline E as meninas, estamos saindo aqui de Manaus Estamos indo para Pará-Terra Nova Que é uma cidade do interior do estado Ou seja, da capital de Manaus, do estado do Amazônia Interior do próprio Amazônia Pará-Terra Nova, na verdade, é interior Pará-Terra Nova, é para lá um monte de famosa Só é possível viajar para lá através da via fluvial Não tem rodoviária estrada Nossa, tem que ser mesmo barco E aqui várias e várias embarcações, não é? Muitas embarcações de passageiros, de cargas E esse aqui é o famoso Rio Negro que a gente mostrou aí nos outros episódios E lá, aquela avenida lá, não é? Bem próximo daqui fica a Feira Manaus Moderna Feira Manaus Moderna É uma das maiores feiras daqui da cidade de Manaus Só neste momento, nove horas e pouco A embarcação parte dez horas Vai ser uma grande aventura, gente Conhecer o interior de Manaus Embarcações como essas e essas atrás de mim Elas vão para o interior e municípios próximos daqui Inclusive, grandes embarcações vão, por exemplo, para outros estados Como, por exemplo, Belém do Pará, que é a capital do Pará E outras grandes embarcações que transportam cargas e passageiros Vão até Colômbia Nossa, Colômbia, mano Um outro país, já Vamos vendo Opa É o pagode, isso? Sei lá, não Será? O ritmo é bem animado Vamos cortar um pouquinho aqui, ó, o ritmo Infelizmente, para não dar um direito Principalmente, para o embarque de outros passageiros Tem essa loja aí Flutuante, literalmente A maioria são flutuantes aqui, hein? Peixe, carne, bebidas Ali é uma casa flutuante As pessoas com suas casas flutuantes não precisam ir para o centro de Manaus Elas compram o mesmo aqui Tem mais uma outra lojinha ali Pô, aquela já está no meio mesmo d'água Irmãozinha da Ré ali, ó E parece uma criança Está sentindo a brisa do mar E vejam, a cortesia da casa O que é esse refrigerante aqui Gostei, gostei Cortesia da casa, hein? Opa Dá ânimo, né? Dá ânimo Cortesia da casa Chegamos aqui Na Terra Nova Terra Nova A invatação não veio direito Teve outras paradas Todo mundo é animado? Está animado Demais Demais Esse muro que a gente está subindo, não é? Enchia água, ia mais para frente Mas agora está nesta situação A seca Isso aqui Isso aqui? Não é na minha casa Minha casa não fica mais pra lá Porque lá caiu Caiu? É Meu Deus Opa A terra era assim Caiu um cedelo um dia Não de uma vez A terra caiu Olha só que já entrou Veja Tipo, aqui a terra cai Por conta da água Qual é o nome da água? É Ginipapo Ginipapo Já ouviu o Ginipapo uma vez Ginipapo É, mais vezes dois E as frutas bem grandonas aí Ginipapo Tem várias franças É Ginipapo Ginipapo É Naturais Silvestres Ou Ô, está aí a fruta Parece manã E aí faz suco Suco É, tem uma parede de manã Dá Mas a gente pode comer ela lá em casa Tem lá em casa, né? Tem Mas ela é boa Olha, isso aqui é muito boa Meu Deus Eu não sei que sabor tem Depois vamos experimentar Pra quem sofre de anemia Isso aqui é ótimo É muito ferro Vitamina Da selva isso aqui É, e é pura vitamina Frutas silvestres É, frutas silvestres Não é bonito? Sim Azudinha É muito azeda Sim Só que essa não tá pronta aí Ou já está? Tá, no jeito Já tá no jeito E aí é só pegar e comer Sim Só pegar e comer Pois pelo ventral então Pegar essa maior Pegar essa maior Pegar essa maior aqui É, pegar Ó Pô, tem umas flores A Amazônia tá cheia de frutas, hein? Agora são modernas, hein? Tá bom ver aí Ela é azeda É azeda É, é gostoso Mas vem A azeda Que tal? Gostou? Uhum Tá ótimo Azedinho Hum Vem desse din din Tem uma Din 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 Vem da comunidade Várias árvores aqui Frutíferas também Muito legal Tudo bem? Tudo Aquela casa ali É a casa do vizinho Como podem ver aí A casa tá suspensa Porque a água chega Até aquele nível Só mais de duas meses De suspensão Olha aí Se a água chega Até aquele nível E já tá seco Assim, ó E eu não resisti Preferi experimentar A fruta agora Vamos experimentar Não resisti Eu vou poder comer É A carne também Tudo que faz fruto As sementes parecem Muito de maçala É meio azedinha Diferente da outra fruta Que nós experimentamos Há pouco tempo, né? É o bacuri Uhum O bacuri A fruta é um pouco parecida Com uma fruta silvestre Do mato Que nós também temos lá Em Moçambique Eu não sei se é maquaco Ou não Mas ela é bem semelhante Maçala Eu Imagina o quanto Tá fazendo Até maçala é maquaco Eu conheço maçala Maquaco eu não conheço não Maquaco é apelido É É Maquaco é apelido Da alguém aqui Parece que Me joguei na água Banhei não Tô mesmo suado É quente Meu cunhado Eles chamam de maquaco É Porque ele é Essa casa foi arrastada Foi arrastada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Muitos homens Têm aqui a arrasta na casa Muitos homens Já imagina o tamanho O número de pessoas Aham Vejam que casa bonita Em cima Na base de madeira Ou seja Uma casa flutuante É Interessante Não tem energia elétrica Olha aí Interior da Amazônia Tem energia elétrica Nossa senhora Meu Deus Mano Da Amazônia Se tem eletricidade É claro que tem internet Exatamente De certeza tem internet Solar É melhor nós sabemos Mas tem facilidade também Muito linda A casa muito bem feita Nossa gostei Essa casa tem quantos anos já? Tem TV Plasma Deve ter quanto? Mais de 15 anos Mais Aqui é a sala distinta De certeza Tem duas TV Caixa de som E aí meninas Estão felizes por estarem aqui? Sim Primeira vez? Sim É muito bonito aqui É bonito né? Quase que não se usa mais Nos dias atualmente Vocês estão mais conectadas Com o Youtube Digital agora Muito mais Isso aqui Paulo Fernandes Isso aqui Não tem o nome Rick Renner Esse é um A Ariana Grande aqui Todo mundo gosta deles Os segredos da Bíblia Na nossa loja Morro Nós vamos ficar 48 horas Sem internet Aqui não pega Internet Ou seja Dados móveis Não é? Mas as casas Dos vizinhos aqui Ao redor Próximo daqui Eles tem o Wi-Fi Não dependem de dados Móveis Estão aí Wi-Fi funciona Tudo tranquilo Não usa Devem estar a usar Aquele sistema de rádio Internet a rádio Internet a rádio É Eu acho Aqui são chapas Vezinhos Muito comum também Lá em Moçambique Não é? Uma grande porcentagem Das casas lá É É só olhar pra cima Aqui É aqui em casa Como tá? Tá assim É Chapas E aqui meus amigos É o meu quarto Que privilégio Ter visto o cara É isso aí Depois que a casa foi E trazida de lá Pra cá Não é? Ainda falta Fazer esses acabamentos Já veio o banheiro Já vamos fechar aqui Com o tempo E aí o que a senhora Tá plantando agora? Vou tentar fazer um feijão Um feijão? Um feijão Hoje é dia do feijão Eu sei que vai ser gostoso Mas vou fazer aqui Vai ser rápido Veja só É feijão É branco com carne É aquele feijãozinho Com os ossos Ah tá É uma feijoada Qual é o nome dessa feijoada? É feijão mesmo É feijão Ah tá É tão comum Assim aqui em Moçambique Comprar ossos De carne de vaca Colocar Paramentei no feijão Assim Pra dar aquele O Arul já tá cozendo Ah Deu fome Ah isso aí tá aqui Vai ser feito ou cozido? Frito Vai ser feito Então vai aqui Esse aqui não Tem que comer com cuidado Muito mesmo É Mas é gostoso É É gostoso Eu já experimentei Já É uma delícia Demais E é que mais A temperatura já é diferente Ela A temperatura aqui É mais fresca Acredito que sim De certeza Quando tá muito calor Ou seja Eles geralmente Vêm sentar aqui Por isso tem essa cadeirinha aqui Você fica aqui Aqui a temperatura Tá mais agradável O mato em volta É porque Eles nem sempre Estão aqui Ou seja A dona Maria Lourdes Que é a proprietária Da casa Ela fica mais agora Em Manaus Na cidade de Manaus Só vem Uma casa dessa É a época de férias Uma faz de tanto Mas o filho dela Faz duas vezes Aqui Tem essas folhas Aqui de abóbora Isso aqui é comestível Aqui é Moçambique Família Inclusive há dias atrás Eu comi A base de leite de coco E amendoim Faz tempo Muito bom É Eu comi Meu pai É que não come Mas O resto daqui É muito gostoso Muito mesmo Eles são comestíveis Ou não Nós temos que saber Que são comestíveis Que tem esse tubo Como aqui não tem Saneamento Básico As pessoas Fazem igual lá No meu país Cava uma fossa E tudo que sai do banheiro Vai pra fossa Vai pra fossa A gente consegue Dá pra sair Dá pra sair Aqui sim Dá pra sair Vai Será um almoço e tanto No meio Almoço é um almoço da natureza No meio Há um som dos pássaros No meio da natureza E aqui em Moçambique Isso só acontece no final do ano Primeiro dia do ano Em janeiro Nossa A farinha A farinha Até que enfim chegamos Até que enfim chegamos Muito mais melhor Neste momento O que sempre não falta Numa mesa É momentos nesses É a farinha É a farinha Tem várias espécies É várias espécies de farinha A que nós consumimos É mais essa grossa aqui Essa fina aqui É bem raro Se não tiver a farinha A mesa não tá completa E misturamos com arroz Depois do carinho também É agora é isso Vamos agradecer aqui E vamos almoçar Salve servos Tem fruta Tem mamão e banana Mamão Mamão Já fala mamão Não é papai ama não É mamão Foi justamente para empurar a casa Trazer a casa de lá Onde estava Foi um grande trabalho Foi um grande trabalho Não é mesmo? Sim Aqui São esses aqui? São esses aqui? Bem parecido com a palmeira São elas mesmo Fazer um trabalho aí Quase parecido Ah, essa aí É a bacabeira? Sim A bacabeira As menores As maiores são açaí zero As palhas delas Tem a diferença Qualquer um não conseguiria Diferenciar as duas Águas Eu não vejo a diferença Uma diferença Mais visível É por conta das palhas Essas palhas são mais finas As outras são mais grossas Essas aqui O açaí O pé de açaí Não tem frutos Foram comidos tudo Pelos passarinhos Mas o pé de abacaba A bacaba Ainda tem frutos Abacaba e açaí Graviola Graviola Comemos Graviola Dias atrás Foi muito bom Foi muito bom Aquela não esteve Infelizmente Faltou a aça Perdeu E fizemos um vídeo Se vocês não viram Lá no meu canal No meu grupo Do WhatsApp Mandamos um vídeo O Miro ali degustando Não sei se é em todo O território moçambicano No meu país Em todo o país Ou se é em algumas regiões Mas a maioria Conhecem como coração de boa É, coração de boa É esse que chama aqui Moçambique É o Cupuassu É o Cupuassu Esse aqui é o Cupuassu Só que não tem Mano, me lembro muito Dos vídeos da Tatiana Quando ela fala Esses frutos E tudo mais É E ali um pé de Goiaba Goiabeira Goiaba Aqui também Tão Mangueira Ou seja São várias Árvores futíferas E a maioria das árvores Foi o irmão Que plantou nós É, exato É o cacoeiro Esse é cacoeiro Cacoeiro Ah, cacau Há muitas pessoas Que moravam aqui Infelizmente A maioria Já estão emigrando Para Manaus Né Porque As enchentes Todo ano Quase acontece Aí As terras Ficam Tem produção Fica uma terra Prata No lugar direito E as pessoas Acho melhor Tem pessoas Mas é distante Uma da outra Mas é Pessoas antigamente Ficaram Sucessivas Os mais nativos Os caminhos aqui São bem estreitos Tem um ar Gigante Que cair Dessa aqui Acho que vocês Conseguem ver Ela estava explicando Que antigamente Aqui era cemitério Hoje não é mais Imagina Imagina Passar por esse lugar De noite De noite Ameaça Dessa árvore Grandiosa Tem esses peixes De macaxeira Mandioca As maiores árvores Aqui tem sido O que? Eucalipto E um bondeiro Como chama? É um bondeiro? Não Eucalipto E o shimô É o shimô Árvore grande E umas outras plantações Aqui de feijão Esse feijão Qual é o nome Aqui no Brasil Como é que chama? Feijão corto? Prainha Prainha Chamam de prainha E aqui o E nós comemos bastante Aqui do feijão E propriedade De outras pessoas Você vê que os caminhos São bem estreitos E sempre limpinhos Porque os moradores Daqui Tem moto Motorizadas E aí Tem que limpar Sempre Plantação De manjericão E eles emprestaram Muitas pessoas Aqui Da comunidade Pra plantar E lá Temos o shimô Tem plantação É o momento Do lanche O que é? O gênio e papo O nome é gênio e papo É nome indígena Quer dizer De gênio Quer dizer Que é um Um gênio Um lugar Que tem um caso De papado Dentro De caroço É Tem que é um monte De caroço Dentro É igual um papo Um papo Ah Gênio e papo Um gênio e papo Mas é bom Bom demais Delícia Meu Deus É No silêncio da noite Uma visita inesperada surgiu Uma aranha notavelmente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem que ser venenosa Na rede É Um milagreio da noite É Para vocês Opa Fala que continua 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 Opa Vídeo top Gostei Como é dentro Interior Do Amazonas Uma família Lá Gostei Mano Uma casa daquela Eu por mês Se for uma casa Que não é Tanto costume Ir lá ficar Por mês Uma vez Por mês Uma vez Uma ou duas vezes E ter um dia Uma semana De paz E alegria Para com a família É top demais É top demais É incrível Gostei Gostei O nosso irmão Lino Está tendo a oportunidade De vivenciar Essa experiência Que está a ser incrível E infelizmente Está a ser Os últimos vídeos dele Mas De certeza Há até mais coisas Vindo por aí Mas é isso família Que Deus abençoe Cada um de vocês O pânico Que também deu ali Da aranha As crianças Imagino que ficaram mais Assustadas Mas enfim Nada de errado Aconteceu E agradecemos a Deus Por isso E que Deus abençoe Cada um de vocês Os meus amigos Nos vemos no próximo vídeo Até lá Que Deus abençoe Cada um de vocês Beijos e abraços Fui